O solo foi inspirado na música de Adriana Cocanhoto, o outro e também inspirado, a música inspirada no poema de Fernando Pessoa. Bem, não foi muito fácil porque o tema era meio difícil de montar. Eu não sou eu, nem sou outro, sou qualquer coisa de intermédio, pilar da ponte de tédio, que vai de mim para o outro. Bem, a máscara representa o eu, os vários eus que existem durante o dia, tipo, o eu da casa, o eu da escola, o eu da dança. Bem, todos esses eus é dentro de um só, eu. E aí, o matéria do mais é assim, que eu consegui montar o solo. Legenda Adriana Zanotto Eu não sou ele Eu nem sou outro Sou qualquer coisa de intermédio Pilar da ponte de tédio Que vai de mim para o outro Eu não sou eu Nem sou outro Sou qualquer coisa de intermédio Pilar da ponte de tédio Que vai de mim para o outro Eu não sou eu Nem sou outro Sou qualquer coisa de intermédio Pilar da ponte de tédio Que vai de mim para o outro Pilar da ponte de tédio Pilar da ponte de tédio Que vai de mim para o outro Obrigado.